O Aldo está uma das melhores fases, hoje eu vejo o Aldo com mais potência nos golpes, com mais velocidade nos golpes, parece até que ele é mais jovem hoje do que 15 anos atrás. Vamos pensar sempre em ataque, Júnior, primeiro defesa. Não, mano, faz a defesa pra você, criar um tiro quando você faz isso. Tenta voltar a mão pra maçã do rosto, acostumar essa guarda alta. O Marcos Wallace é um atleta bem versátil em relação à parte em pé. Muitas das vezes costuma golpear de destro como de canhoto. E fizemos um trabalho específico pra isso. Muito mais rápido, muito. Porto melhor. O treinamento foi ótimo. Agora é só perder peso, né? E o ambiente está propício. Sabe, você no Rio, com a torcida da galera, assim, acho que eles se sentem mais queridos. Agora é o fim do meu dia. Eu faço alguns treinamentos no rosto. Eu amo esse lugar. Eu gosto de treinar aqui. Eu treino e relaxo ao mesmo tempo. Então é muito bom. Eu posso acreditar que estou aqui, realmente. Mas o que é mais importante é que eu posso ajudar a Carolina com a preparação. Claudia é um muito difícil, mas eu sei que Carolina pode lidar com isso. E é muito bom. Eu quero comprar alguns souvenirs para nós e para nossos amigos. Olá. Polônia? Polônia? Não, não. Isso é para o UFC. Você conhece o UFC? O UFC. Oi. Sim. Ela é a estrela. Você? Eu sou a fighter. Sim. Por que você está aqui? Eu vim aqui alguns dias mais tarde. Então eu tenho tempo para relaxar. É muito frio para mim. No dia, eu fui para Polônia. Mas no dia no dia, então o dia todo eu passei aqui. Na praia, comendo bom coisa e bebendo. Mas depois de 5 minutos. Chegaram no Rio aqui com o meu treinador. Nossa, estou muito feliz. Meu coração até bate forte. Estou ansiosa para ver minha galera. Sentir a energia do meu corpo. Eu gosto de chegar no nível do C-Level e sentir toda a oxigênio aqui. Uh! Yeah. It makes me even feel in shape. Tô muito feliz de eu estar aqui no Rio, sabe? A sensação que eu senti dentro do octógono no UFC 190 foi muito impressionante. Assim, eu pisei lá dentro e falei, eu sou a dona desse aqui, que é o meu lugar, o meu corpo. Tô dentro da minha casa e ninguém vai ganhar de mim dentro da minha casa, sabe? É de janeiro! Eu vou performar muito bem, tô muito bem, tô muito bem preparada. E vou ficar essa semana agora só cortando peso e recuperando minhas energias pra chegar lá e dar um show pra vocês. A gente tá filmando um comercial pra Nissan. A gente vai tirar foto aqui nas letras do UFC. Dirigir esse carrão. Nossa, que legal. Tá com a postura mesmo, assim, tá? Isso, legal. Oi, beijo. Domingo eu vou te comer, tá? Hoje não. Cara, eu preferi dirigir os Estados Unidos. É muito trânsito no Brasil. As ruas pequenas. Os Estados Unidos tem mais espaço pra correr, eu gosto de correr. Eu fui parada cinco vezes em dois meses. Caramba! De velocidade. Tipo, eles me reconheceram. Ah, tá. Tem que tomar carteiradinha, então. É difícil de acontecer lá fora, mas aí o primeiro que me parou, ele pegou meus documentos e voltou lá no carro. Aí voltou de novo. Aí ele falou assim, primeiro. Eu vou te dar só uma advertência. Segundo. Quando é que você luta? Ai! Obrigada! Aqui. Mais um dia, eu fui eu e lá, eu vou para o Sinai Fun Runs, e aqui é todo, eu fui a escurrição. Tinto um todo, temos aqui. Tentos para o tempo pessoal. Tentos para o pior cenário. Tentos para o bedsinho. Tentos para o final, você é uma vez de pensar. Tentos para a vida, se tornou a cabeça. Tentos para o finden. Um dia, eu estou muito bem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se você quiser ser campeã, você tem que ser campeã. Eu nunca quero ser average. Aqui você vai, homens. O que é um bom? Isso é épico, né? Olha isso aqui. Você sabe, hoje, nós fizemos essa hike porque eu queria ver se o que eu ia tomar. Eu tenho que ver minha landa, né? Eu tenho que ver o que vai ser minha, né? Eu tenho que ver meu, que foi meu.. Eu tenho que ver meu, eu vou curtir. E se você Glue organicㅋㅋㅋㅋ Eu tenho que ver minha, né?